Música Olha só, estamos no estúdio da nossa querida fotógrafa Iris Rocha em mais um lookbook, mais um editorial de moda dessa vez em parceria com a Estúdio Models e a nossa querida boneca de luxo estava com saudade de você no programa, Patrícia Eu também estava com saudade Mas da moda, não é bom? Sim, é bom demais, né? A mulherada gosta Inclusive, esse negócio de lookbook está pegando agora, esse editorial está em alta na Estúdio Models Exatamente, tudo novo, novo formato Estúdio Models, eu tinha que dar essa ideia brilhante, ela amou e com a ajuda da Iris vai ser perfeito, com certeza É importante porque é uma vitrine do teu trabalho também para quem está assistindo o vídeo, para quem vê essas fotos depois tratadas, que a Iris é brilhante, não é verdade? Sim, uma excelente profissional e é sempre muito importante expor os looks ver como fica ele na realidade no corpo de uma mulher porque é muito diferente você pegá-lo em um cabide e ver no corpo exposto no corpo dessas mulheres lindas Hoje nós estamos com um preview de outono e inverno e já marcando o próximo editorial para coleção de inverno, né? Olha só, 11 modelos Eu quero chamar a primeira já para mostrar esse look e a gente comentar um pouquinho Vamos lá, Inabel A Inabel está elegantérrima hoje, não está ali? Muito E com um look de bom gosto, né? Escolhido pela parte esse preview está perfeito É verdade Como que... É bem ousado com esses furinhos Eu não entendo nada, Patrícia, me conta Olha, isso é uma transparência com uma renda arrastão Ela está usando um body É no tom nude preto com efeito choker Uma linda pantacour resinada Forte tendência Super elegante Ideal para você usar com salto quadrado fino, escarpão Até mesmo um salto baixo uma sapatilha de bico fino Fica ideal Olha só E ficou perfeito na nossa modelina, Inabel Perfeito Próximo modelo Olha só Esses tons são bem diferenciados Perfeito Esses tons são os tons neutros, né? Um nude, um rosê, um chumbo Um lindo vestido de um ombro só Combinou bastante com a Claudinha Até um corte de cabelo que valorizou bastante o look Perfeito Olha só a próxima modelo Bem elegante esse aí, hein? Para uma festona, para arrasar Essa arrasou, né? Super poderosa Poder total Esse é um tubinho lindo Estampa exclusiva da marca, né? É um efeito choker também com aplicações em pedras Isso faz parte do look? Esse... Sim, esse já acompanha o vestido Faz um efeito de um colar, né? De um choker Lindíssimo Está muito em alta, né? Os chokers agora Do nada começou Eu pensei até quando eu vi as meninas usando Eu falei Que novidade é essa? Agora está todo mundo usando Isso Está sempre em alta Eu mesmo uso um simples para o dia a dia Mas neste caso Super sofisticado, né? E já vem acompanhando o vestido Melhor que isso Olha só Fou perfeito Agora vamos ver a próxima modelo com um conjuntinho Preto e branco Maravilhosa Um look, né? Uma calça flare Um look perfeito Uma blusinha peplum O preto e branco Forte tendência Não sai de moda, né? Arrasou E você preza isso, né? A mulher que veste boneca de luxo Fica com aquela cara de poderosa Para qualquer momento da vida, né? Ah, essa é a intenção, né? Esse é o ideal, né? Você estar sempre poderosa No seu dia a dia Em uma ocasião especial Olha só Bacana Agora vamos mostrar um vermelhão Nunca está errado O vermelho entra em qualquer momento, não é? Em qualquer momento E o vermelho veio assim Com forte tendência, né? Uma forte tendência Com força total Esse é um vestido longo de renda Efeito sereia Combinou com a nossa modelo sereia, né? Lindíssima Arrasou Perfeito Também ideal para qualquer ocasião Você pode, mesmo que seja vermelho Uma renda Você pode usar tanto durante o dia Quanto à noite Tudo vai dos acessórios Que você acompanha junto, né? Show Próxima modelo Ah, mais um conjunto estampado Esse conjunto perfeito também Combinou muito com a nossa modelo As flores não saem mais Não saem A coleção A estação, né? Tanto inverno Quanto verão Sempre vêm as estampas E as estampas também estão com tudo Veio para ficar Ela já fecha um pouco nos tons Uns tons mais fechados Porém lindo Essa é uma calça flare também Faz conjunto com a blusinha E também uma estampa exclusiva da marca Ah, essa modelo faz sucesso também Vamos vê-la Vamos vê-la Eu conheço ela dos concursos Fala um pouquinho do look dela Rosani Sempre em parceria Lindíssima Essa saia maravilhosa Uma saia sereia Com uma fenda espetacular na frente Uma blusinha peplum Animal print Acompanhada de aplicações em pedraria Perfeita Essa é para arrasar E também Esse detalhe é incluído no look Esse detalhe é incluído no look As aplicações também São inclusas no look, né? Olha só Maravilha Próxima modelo Vamos ver Lindíssima Esse é um shortinho resinado Já acompanha o cinto Ideal para você usar com botinho Escarpão, sandálias, tenizinhos Bem alta Bem alta E o body que ela está usando Preto e branco Não poderia faltar, né? O preto e branco está arrasando Chiquérrimo E é um look também Que ela pode compor Tanto um look de dia Quanto de noite Olha só Maravilha Próxima modelo Muito elegante Nossa Aline arrasando sempre Com o macacão perfeito Quadriculado forte Tendência Preto e branco também Não pode deixar Faltar, né? Aí você pode estar fazendo Sempre uma combinação vermelha Num salto vermelho Num salto preto Aí é só usar a criatividade E ousar, né? Brincar bastante Dá para brincar bastante Olha só Próxima modelo A elegância É a marca Da boneca de luxo Exatamente Elas se tornam divas Né? Com esses modelos Que foram escolhidas Na seletiva Muito bem escolhidas Você viu o resultado, né? Olha só esse look Que maravilhoso Perfeito Esse é um look plus Lindíssimo Estampa exclusiva Uma linda saia resinada Com transparência Uma blusa com manga flare Lindo, lindo Maravilha O legal é que tem Para todos os perfis de mulheres Todas ficam poderosas Lindas, não é? Todas Trabalhamos do 36 ao 52 Looks super modernos Escolhido a dedo Perfeito Qual o segredo Para escolher esses looks Tão diferenciados? Olha, garimpar bastante Pegar muita estrada Muita noite na internet Escolher com muito carinho Eu quero agora Que você me conte A Lê Leal Das novidades da Estúdio Models A gente já falou Que você agora está trazendo Mais hard agora Os treinos Esse workshop Que acontece Que você já tira o certificado Bem rápido Isso No dia mesmo No término do workshop Houve agora dia 14 O próximo será dia 11 do 4 As inscrições estão abertas Estão sendo feitas somente Na Secretaria do Clube De Regata Saldanha da Gama E foi um sucesso No dia 14 Fiquei muito feliz E o legal é que a festa dela Costuma ser no Saldanha E aí já faz o treino lá E já aprende Para o dia da festa Exatamente o que aconteceu Nós já treinamos A turma de mulheres E o infantil Já para o próximo desfile Que é dia 6 de julho Como é um desfile muito grande É o Mega Desfile 2 É necessário começar Com antecedência Por isso o workshop Teve que mudar realmente O formato do curso Para ser mais dinâmico E ficou perfeito Fiquei muito feliz Com o resultado É para um perfil exclusivo Ou criança, mulher, adulto Como que é? É, dividimos em duas turmas Os horários à tarde As 15 horas Para jovens e mulheres E infantil 18 horas A partir de 5 anos Ai que maravilha Nossa, muito feliz De ver esse trabalho De vocês Essa parceria Muito firme Trazendo sucesso Cada vez mais Inovando Que é importante Claro Que para encerrar Essa entrevista Parabenizá-las Pelo trabalho As modelos maravilhosas Os looks O trabalho da Estúdio Models A nossa querida Iris Rocha Mas um sorriso Das duas Para a câmera Com muitos flashes E aí E aí Legenda Adriana Zanotto